Olha, é isso mesmo. Agora nos dias 25, 26 e 27 de outubro, o Tubarão recebe mais um grande evento, o e-Startup Weekend, que nesse ano está em sua sexta edição. E quem está ao meu lado para conversar um pouquinho melhor com a gente sobre esse assunto, trazer os detalhes de toda essa programação que está sendo preparada aqui no município, é o Murilo Urix, ele que é organizador, faz parte da organização do evento. Murilo, antes de a gente falar sobre essa programação, explica para a gente o que seria o Startup Weekend, o que é esse evento tão grandioso que já acontece há alguns anos aqui no município. Beleza, vamos lá. O Startup Weekend é um evento global, ele acontece em mais de 150 países hoje, porém é um evento descentralizado. Então aqui em Tubarão a gente está continuando a nossa sexta edição este ano deste evento. Basicamente é um evento de três dias com foco em empreendedorismo e tecnologia, onde os participantes começam na sexta-feira, começam a desenvolver as suas ideias e criar uma startup para apresentar para a nossa banca de jurados no domingo. Após isso, eu defini o nosso primeiro, segundo e terceiro lugar das melhores ideias, das melhores startups. E esse ano aí vocês já têm uma expectativa de público, né? Quantas pessoas mais ou menos vão estar participando desse evento? Isso, o Startup Weekend normalmente acontece aqui em Tubarão com cerca de 90, 100, 120 pessoas. Então, as pessoas não só daqui da nossa região de Tubarão, mas também de outras cidades do nosso estado e até mesmo outros estados do Brasil. Então é um público bem diversificado, assim. Bacana. E qual a importância de trazer um evento como esse, que como você bem mencionou aí, fala sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo, né? Trazer aqui para o nosso município e abranger todos os outros municípios aqui da região. Bom, a gente tem como metodologia criar uma startup em 54 horas, mas o grande foco em si que a gente considera para o evento é o desenvolvimento de habilidades de pessoas, né? É a fomentar o ecossistema aqui na nossa região. Então, como principal objetivo, a gente tem como impacto na vida das pessoas, né? Para aquelas pessoas que estão no começo de uma trajetória profissional, para aquelas que já estão bem posicionadas no seu mundo profissional, mas que querem ter algum tipo de inovação ou algo do tipo, então o principal objetivo do evento em si é o impacto na vida das pessoas. E é um momento realmente de troca, né, Murilo? Onde as pessoas ali, elas podem ficar trocando ideias, figurinhas, né, do que dá certo e o que não dá dentro do empreendedorismo, é isso? Exatamente. O evento em si, né, como eu disse, vai de 100 a 120 pessoas e você conhece muita gente legal durante esse processo. É bem interessante. Que bacana. E inscrições, né, as inscrições já estão abertas, as pessoas que quiserem participar, então, do evento já têm a oportunidade aí de fazer a inscrição. Onde fazer, como participar, então, do Startup Weekend que acontece esse ano? Bom, você pode se inscrever no evento através do nosso Instagram, arroba SWTubarãoOficial, ou no nosso site oficial, SWTubarão.com.br, tá bom? As inscrições ainda estão abertas, porém, a gente está aí na nossa sinaleira em relação ao evento. Então, quanto antes você garantir, melhor vai ser para você, tá bom? E com relação à programação, a gente sabe, né, que vão ser três dias bem movimentados, né, como que vai ser a programação aí de forma mais específica, para o pessoal estar conhecendo um pouquinho melhor? Bom, a gente chega na sexta-feira, o evento começa na sexta-feira, dia 25, 7 horas da noite, já tem um coffee break liberado lá para todo mundo, certo? E na sexta-feira a gente tem a criação das equipes. Então, vocês vão decidirem o problema que vocês querem trabalhar e vão criar as equipes de vocês. No sábado e no domingo, que a gente fica o dia inteiro, cerca de 9 horas, 8, 9 horas da manhã, até umas 9, 10 horas da noite, vocês ficam trabalhando e idealizando as ideias de vocês, tá? Juntamente com o apoio dos mentores, que são profissionais, diários e backgrounds diferentes que estarão ali para auxiliar vocês durante esse processo de criação. Depois, no domingo à noite, a gente tem o processo de apresentação de ideias, o momento de pitch, que a gente costuma dizer. Que é onde os participantes fazem as apresentações para a nossa banca de jurados, para então ser definido o primeiro, o segundo e o terceiro lugar das melhores ideias, das melhores startups. Muito obrigada, Murilo, pela sua participação, por trazer esses detalhes que são tão importantes aqui para a comunidade. Vou deixar um espacinho também para você reforçar o convite aí para o pessoal que está nos acompanhando, para então estar participando, se inscrevendo e participando do Startup Weekend. Então, gente, reformulando, reforçando, o evento vai estar acontecendo dia 25, 26 e 27 de outubro, certo? Na Fundação Inoverso Açú, conhecida também como a Bolha, tá? O evento, são três dias de evento, começa na sexta-feira e vai até o domingo, é um final de semana, onde você vai ter uma experiência de uma criação de uma startup. Você vai se juntar com pessoas que você não conhece, muito provavelmente, para fazer um processo de criação e criar uma empresa real, tá? Tudo com o auxílio dos mentores e também com o apoio dos nossos patrocinadores. O evento acontece com patrocinadores globais, estaduais e regionais. Então, você vai ter todo o suporte ali durante o evento para estar participando dessa experiência Techstars. Bacana, muito obrigada mais uma vez, Murilo. E para você aí de casa, né, que nos acompanha, já ficou o convite, então, todo especial, para estar participando dessa edição do Startup Weekend, que acontece agora no finalzinho de outubro, nos dias 25, 26 e 27 agora de outubro. Por enquanto, essas são as principais informações sobre esse assunto. Eu volto com você aí do estúdio, trazendo outras notícias aqui da nossa região.